Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Michele Volosin, sou instrutora de yoga do Método Biohack. E o que que é esse Biohack? Biohack é um método que contempla o corpo, que contempla a mente e também o ambiente. E quando eu digo ambiente, é o olhar para o que podemos melhorar com o nosso corpo, a nossa mente, o nosso estilo de vida. E o meu objetivo aqui é ajudar você a potencializar ainda mais o que há de bom dentro de cada um de vocês. E para isso, a gente tem que manter sempre essa conexão, essa energia, essa fluidez. E vamos melhorando a cada dia, cada dia a mais. É observar os caminhos em nossa vida para sermos melhores. E a melhorar a cada dia, em cada prática, em cada aula. E o Yoga Biohack é uma técnica que contempla o modo de agir, o modo de pensar e que trabalha todos os asanas. E eu agradeço, desde já, por você estar aqui, presente nessa aula. Então, vamos lá? E para a prática de hoje, a gente vai precisar de duas ou três almofadinhas, o tapetinho de yoga ou o tapete da sua casa. Quem tiver bolster, pode ser dois bolster. E quem tiver com frio aí, pega um outro dedinho para, no final da prática, a gente fazer o relaxamento. E lembrando também, pode ser uma toalhinha ou essa vendazinha para pôr nos olhos na hora do relaxamento. E quem tiver a fita, já deixa a fita aí separada, que a gente vai ocupar hoje também. E se você não tiver a fita, pode ser uma toalha, uma canga, tá? Já deixa tudo separadinho aí o material. Então, vamos iniciar. Você vai deitar de ladinho. Se acomoda. Pode colocar uma almofadinha aí no meio das suas pernas. Se você preferir. Ou a cobertinha também, tá? Que aí você não fica com o joelho batendo ali. Então, vamos deitar. Acomodar. Fecha teus olhos. Respira bem fundo. Respira. Faz uma respiração bem profunda e solta lá pela boca. Faz mais uma respiração e solta. E deixa acalmar aí todo o teu corpo. Dá essa pausa para a mente, para o corpo. E hoje a gente vai trabalhar o tema da nossa aula, é a nossa paz. E vamos trabalhar também o elemento terra. A terra que traz firmeza, que traz a sabedoria para o nosso dia a dia. E a gente sempre tem que estar com os pés firmes no chão. Para trazer mais paz, amor, sabedoria. Então, respira fundo. Deixa acalmar aí tua mente. Deixa teus olhos. Se preferir, você tiver aí de ladinho, pode abraçar uma almofadinha ali. Coloca no meio. No meio dos seus braços ali. Sinta teu corpo bem confortável. Veja o que é melhor para você hoje. Se ficar de lado não está bom, você pode virar de barriga para cima. Veja o que é melhor para você hoje. E deixa aí acalmar todos os seus pensamentos. E hoje a gente vai trabalhar então o elemento terra. Que ele traz a firmeza. Para todo... Traz a firmeza, traz a sabedoria para o nosso caminhar no dia a dia. Então, respira fundo. Deixa aí acalmar todo o teu corpo. Faz uma respiração bem profunda. E solta. Lembrando que a respiração mantém a gente conectado. Então, se a tua mente vagar, se concentra na tua respiração. Porque quando a gente para, os nossos pensamentos fluem aí na nossa cabeça. E para a gente estar consciente aqui na nossa prática, nós devemos trabalhar a respiração. Então, se os teus pensamentos fluir aí, se tu viajar e ir lá longe, volta aqui presente. E trabalhe a respiração. Respiração. Respira aí um pouquinho. Hoje nós estamos iniciando. Estamos no segundo dia da semana, terça. Então, deixa ali teu corpo. Sentir ali o peso todo no teu tapetinho. Deixa fluir o teu organismo. E o elemento terra, a gente relaciona com a nossa região gastrointestinal. Ele estabiliza e neutraliza, então, todo o nosso corpo aí. Está trabalhando bem a região do gastrointestinal. Então, respira. Deixa aí acalmar. Dá uma pausa para os teus pensamentos. Se precisar, respira ali pela boca. E agora você vai trazer uma intenção para o início da sua prática. Veja o que você precisa para esse momento, para essa aula. Veja o que é melhor para você. Respira. Respira. Deixa acalmar aí todo o teu corpo. Traz aquela intenção. O que você busca nessa prática hoje. O que você quer melhorar na sua vida. No seu trabalho. Na sua família. Se conhece. Só você sabe. O que é bom para você. E por isso o yoga. Traz essa consciência. Essa pausa para você se conhecer. Então, respira. Traga aquela intenção para o início da prática. Respira. Respira. Agora, faz uma respiração bem profunda. e solta lá pela boca. Solta. Solta. E deixa o peso todo do teu corpo aí no chão. E agora, devagarzinho, você vai girando o teu corpo para cima, deixa os pés bem conectados com o chão, deixa as tuas palmas das mãos viradas para baixo. Conecta bem ali a lombar, a coluna no chão, deixa os ombros bem relaxados e traga essa paz aí para o teu interior, trabalhando a paz e o elemento terra, o elemento terra trabalha os nossos ossos, as nossas cartilagens, então vamos trabalhar aí os nossos ossos, as nossas articulações, trabalhando todo o nosso gastrointestinal, todo o nosso intestino. Então respira e agora você vai respirar, você pode colocar ali uma almofadinha na tua cabeça para ficar mais confortável, ou bolsa, e agora você vai inspirar e vai colar a tua lombar lá no chão e vai levantando o teu quadril. levanta, deixa bem conectado ali, faz uma ponte ali e você vai contrair ali os glúteos, contrai os glúteos e contrai o interno da coxa. imagina que tem uma bolinha ali no interno da coxa, então contrai ali, deixa bem contraído, até você pode colocar a mão ali no bumbum e sentir que está bem contraído. respira, volta devagarzinho, vértebra por vértebra, faz uma respiração e sente essa paz aí em todo o teu corpo que hoje a gente está trabalhando a paz. respira, respira fundo e agora você vai pegar ali sua fita ou sua toalha, pega ali, vou dar um tempinho para você pegar, se você não pegou a tua fita ou a tua toalha e agora você vai passar a sua fita estica, deixa a perna direita dobrada e você vai esticar joelho com joelho, deixa joelho com joelho, estica. deixa bem esticado, os braços podem ficar dobrados, alonga, deixa joelho com joelho, agora você vai descer esse pé mais ou menos uns 5 cm e segura ali, deixa esticado. estica, 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 volta ali joelho com joelho e agora você vai fazer um pé bem ativo. ativo, ativa esse pé e na hora que você ativar o pé, a tua panturrilha vai contrair. então respira, lembrando que a lombar está no chão, deixa a lombar bem conectada, a coluna toda no chão. respira, se a tua lombar levantou a tua coluna, volta um pouquinho. respira, respira, se a tua perna tremer é normal, ela está precisando sustentabilidade aí. respira, agora você vai soltar ali da fita e segura ela um pouquinho sem a fita agora. respira, segura, contrai o abdômen, deixa o abdômen bem contraído. respira, respira e agora você vai soltando essa perna lentamente lá no chão, sem pressa. solta e sente aí. agora você dobra novamente a perna. respira, deixa essa energia, essa conexão aí com a mãe natureza, trabalhando a terra hoje. e agora você vai pegar novamente a fita e vai passar lá no pé direito. lembrando que é lá na base dos dedos, tá? bem na base aqui dos dedos, tá? cuidado para não ficar amassando o teu dedinho. e agora você vai esticar tua perna, joelho com joelho. respira, respira. lembrando que a lombar está no chão, coluna no chão. se a tua lombar levantou, faz o ajuste aí necessário para o teu corpo. hoje estamos trabalhando o elemento terra que traz firmeza. e a gente precisa trazer esse equilíbrio também, essa sustentabilidade aí para o nosso corpo. então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais os asanas com força e equilíbrio. agora você vai inspirar e exalar, você vai deixar teu pé descer 5 cm. segura lá com a fita. porque segurando com a fita é bem mais fácil que se fosse segurar só o peso da perna. então respira, deixa aí trabalhar um pouquinho tua perna, se tremer um pouquinho é normal. agora vem, traz joelho com joelho, deixa a fita bem esticada e faz um pé bem ativo. na hora que você ativa o pé, você vai sentir tua panturrilha. eu senti aqui minha perna direita, aqui a panturrilha. e você aí, também sentiu? se você não sentiu, faz o ajuste necessário. teu pé está reto, você tem que deixar os dedinhos bem para você. respira um pouquinho, joelho com joelho. agora com esse pé ativo, você vai descer lá 5 cm do chão. respira, segurando na fita ainda. respira, respira um pouquinho, contrai o abdômen. sempre a contração do abdômen é ótima. agora inspira, traz joelho com joelho, deixa o pé normal. tira lá a fita e segura um pouquinho. segura tua perna. vai tremer um pouquinho? vai, é normal. a gente está trabalhando a nossa sustentabilidade aí do nosso corpo. respira e solta devagarzinho essa perna, sem pressa. traz ali, joelho com joelho, faz uma respiração. respira aí. e a gente está trabalhando aí o nosso elemento terra. que relaciona todo com o nosso intestino. ele também tem conexão. a terra tem conexão com o nosso olfato. então respira, deixa essa respiração entrar e sair aí pelo teu nariz. e toda vez que você respira esse prana, essa energia, você traz mais vitalidade para o teu corpo a cada dia. por isso, quando você estiver ansioso ou ansiosa, faz uma respiração profunda. e você vai ver que a tua ansiedade vai acalmando. respira um pouquinho. e agora você vai entrelaçar os dedos da sua mão. lá na perna esquerda e traz aqui para o teu peito. traz, respira. respira fundo. e agora você vai trazer essa perna esquerda um pouquinho ali para o meio do teu peito. para você trabalhar ali um pouquinho o teu quadril. então traz ali um pouquinho para o meio. respira. respira e sente essa conexão aí. pode deixar os olhos fechados. respira. e agora você vai cruzar a perna direita à esquerda em cima da direita. e agora você vai trazer todo o conjunto das pernas. e você pode segurar aqui no joelho esquerdo ou, se você conseguir, lá na canela direita. e puxa ali todo o conjunto. deixa a lombar toda no chão. respira. 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 fecha teus olhos aí. sente alongando todo o teu nervo ciático. faz uma contração ali no teu abdômen. respira. respira. volta. coloca o pé direito no chão. e descruza. faz uma pausa. deixa a tua lombar bem conectada com o chão. e agora você vai entrelaçar os dedos da mão. e vai trazer a perna direita lá para o teu peito. lembrando que a perna esquerda, ela não abre para o lado. ela fica aqui bem conectada com o chão. principalmente hoje que a gente está trabalhando a terra. então sente ali teus dedos bem conectados com o chão. o pé esquerdo está bem conectado. traz ali contrai o abdômen. deixa os teus braços relaxados. não deixa o ombro tenso. respira. solta. e agora você vai trazer um pouquinho ali para o meio do peito. sente ali alongando ali a lateral ali do teu quadril. trabalhando um pouquinho do nervo ciático. deixa o pé relaxado. e respira. respira. volta agora a tua perna ali para o peito. e agora você vai cruzar em cima lá da esquerda. cruza, deixa bem cruzadinho em cima da esquerda. e agora você vai inspirar e vai trazer todo o conjunto da perna. e se você puder você coloca a mão entrelaça em cima do joelho direito. ou se você puder entrelaça lá no joelho esquerdo. e traz todo o conjunto. deixa a lombar e coluna toda no chão. respira. deixa sentir ali alongando, repuxando aí todo o nervo ciático. lembrando que se tiver muita pressão. se você tiver com muita dor. volta um pouquinho. o yoga é para você sentir sensações e não dores. senão a tua mente fica agitada. e a gente quer que a nossa mente relaxe. então respira. deixa aí trabalhar um pouquinho o teu corpo. faz uma respiração, contraia o abdômen. agora volta devagarzinho. agora volta devagarzinho. coloca o pé esquerdo e o pé direito. deixa as mãos voltadas para baixo. respira. solta. solta lá pela boca. agora você traz as duas pernas ali em forma de cadeirinha. segura aqui um pouquinho. forma de cadeirinha. segura. segura. contraia o abdômen. respira. deixa a lombar bem no chão. e agora você vai abraçar ali as pernas. abraça. faz um balancinho para lá e para cá. hoje a gente está trabalhando a paz, o elemento terra. trazendo a firmeza aí para o nosso corpo. trabalhando os asanas com um pouco mais de força e equilíbrio. respira. respira. solta ali os pés no chão. faz uma respiração. vira um pouquinho de ladinho para dar uma pausa. que agora nós vamos sentar. dá uma pausa aqui de ladinho. e agora você apoia a tua mão. e vamos sentar. então senta ali numa postura confortável. se você preferir pode encostar lá na parede. se você fica com dor nas costas. ou então senta numa postura bem confortável. então a gente vai sentar em sucássana agora. então você vai esticar as pernas lá na frente. vai um pouquinho para frente. para sentar bem em cima dos nossos ossinhos lá do isquios. né? então os isquios são aqueles ossinhos lá no glúteo. então vai um pouquinho para frente para você sentar bem em cima. e agora você vai trazer a perna esquerda embaixo do joelho direito. e a perna direita embaixo do joelho esquerdo. e você vai sentar então em um quadrado. né? então se a tua perna fica aqui ó muito alta. isso daqui fica ruim para você. dói as tuas pernas. então senta em cima de uma almofadinha ou do bolster. vou sentar aqui para vocês verem. senta em cima do bolster. que daí já dá. ó. tuas pernas já descem um pouquinho. tá vendo? ou então coloca uma almofadinha aqui do lado. tá? veja o que é melhor para você hoje. respira. respira. a gente vai fazer um giro. com os ombros para cima. para trás e para baixo. fecha um pouquinho aqui teus olhos. então sente essa energia. essa conexão ali. deixa tuas mãos em cima ali dos joelhos. e agora a gente vai abrir as nossas pernas. então abre ali. pode ser numa largura ali que você consegue sustentar a tua coluna reta. tá? se você não consegue sustentar a tua coluna reta. então encosta lá na parede. e agora a gente vai pegar a nossa fita. e vamos passar lá no pé esquerdo primeiro. então lá bem pertinho dos nossos dedos. e você vai girar. e você vai girar teu tronco tá aqui. você vai girar seu tronco todo aqui para a perna esquerda. então faz um giro ó. você tá olhando no horizonte. então você vai girar teu tronco. e vai segurar aqui ó. e vai fazer agora um pé bem ativo. ativa ali teu pé. e a hora que você ativa você vai sentir ali a panturrilha. eu tô sentindo aqui. respira. respira. sente aí. a firmeza que vem dos teus pés. deixa a tua coxa bem contraída. contrai ali o músculo da tua coxa. deixa os braços bem esticados. relaxa os ombros. não deixa os ombros tensos lá na orelha. relaxa. respira. respira. deixa o pé contraído. agora relaxa o pé. mas os braços estão esticados. e agora você vai segurar a fita só com a mão esquerda. respira. e o teu corpo vai ficar virado para frente. e a outra a tua mão direita vai estar em cima da tua coxa direita. então respira. deixa a tua coluna alinhada. respira. e agora você vai pegar a mão direita e vai lá para a fita. e agora você vai caminhando lá na fita. respira. deixa o teu corpo aberto. abre. não deixa o tronco cair. peito aberto. respira. e o outro pé aqui ó. o direito não deixa ele cair para o lado. ele fica retinho para o teto. tá. hoje a gente está trabalhando bastante equilíbrio. força aí. para trabalhar bem a nossa mente. então respira aqui um pouquinho. respira. se tu alcança lá no teu pé. você pega lá no pé. se tu não alcança fica na fita aqui. se tu vem só um pouquinho aqui. não tem problema. tá. é o que o teu corpo. você tem que obedecer o limite do teu corpo. e o yoga é assim. você trabalha. cada dia um pouquinho. e cada dia que você trabalha. teu corpo vai trabalhando mais e mais. e você vai alongando. para lá no futuro. a gente tem um corpo bem flexível. então respira um pouquinho. volta ali a fita. vem caminhando. tira lá do pé esquerdo. relaxa. faz uma respiração. solta lá pela boca. gira os ombros para cima. para trás e para baixo. e sente aí essa conexão. com a mãe natureza. com a terra. e agora você vai abrir os olhos. e vai pegar a fita. e vai passar lá. e vai passar lá. no pé. direito. e você está segurando. com o braço direito. teu corpo está alinhado à frente. seguinte. você vai fazer uma inspiração. e ao exalar. você vai girar teu tronco. lá para o pé. direito. direito. lembrando que o pé esquerdo não deixa cair lá para o lado. ele fica retinho para o teto os dedos. respira. sente aqui essa conexão. você vai sentir um calor. você vai sentir um calor. vai aumentar. porque a gente está trabalhando aí a terra. a energia está fluindo do nosso corpo. então respira. respira. e agora você vai segurar só com a mão direita. e o teu tronco vai voltar aqui retinho. deixa os ombros relaxados. não deixa os ombros caídos. e a coluna caída. se a tua coluna fica caída. é bom você encostar então lá na parede. respira. sente essa conexão. sente essa energia que vem. lá. da terra. e agora você vai inspirar. e ao exalar. você vai girar novamente teu tronco. segura ali na fita. respira. e agora você vai ir um pouquinho para frente. lá na fita. deixa o peito aberto. lembrando que o quadril não levanta lá do outro lado. o quadril fica no chão. se o quadril levantou você volta. tá. lembrando que a fita é para nós apoiar aí. tá. e quando a gente está sem a fita é mais difícil. então com a fita você consegue alongar mais a tua perna. então agora você relaxa teus ombros. deixa a coluna reta. contrai lá a coxa. deixa a coxa bem contraída. e faz um pé ativo. e quando você ativa esse pé. toda a tua panturrilha está sendo trabalhada. e dá uma dorzinha. dá. pode vir uma câimbra. pode. é normal. respira. respira. relaxa o pé. e agora você vai caminhando lá na fita. então caminha onde você conseguir tá. eu quero o teu peito ficar aberto. não deixa o peito cair. a gente quer abrir aí o chacra do coração. trazer energia. a paz. a gente trabalha aí a fita para trabalhar as nossas articulações. dói a fita. a fita é dolorida. dói as mãos. mas é necessário aí para o nosso corpo. então deixa essa fita agir ali no nosso corpo. e se você conseguir encostar. segura lá nos teus pés. e deixa o peito aberto. não deixa cair. peito aberto. coluna reta. e se você não encosta. segura na fita. se tu vem só um pouquinho. não tem problema. é o teu corpo. você tem que obedecer ele. o seu limite. respira. volta devagarzinho. solta ali da fita. dá uma pausa. relaxa. relaxa. e agora a gente vai sentar com as pernas juntas aí. então faz aquele ajuste ali nos isquios. vai um pouquinho para frente. para frente. para você sentar bem em cima dos isquios. e a tua coluna ficar bem reta. deixa teus pés bem juntos. gira os ombros para cima, para trás e para baixo. relaxa. deixa as tuas mãos em cima ali. da tua coxa. faz um pé bem ativo agora. tira o calcanhar lá do chão. respira e sente aí. contrai toda a tua coxa. coxa, panturrilha, deixa contraído. respira. agora faz um pé de bailarina lá na frente. contrai, contrai. e quando você faz o pé de bailarina, a coxa também contrai. respira. respira lá. pode vir uma câimbra? pode. eu aqui dei uma câimbrazinha aqui no pé direito. é normal. que está alongando aí o nosso corpo. trabalhando as nossas articulações. faz um pé ativo novamente. tira lá o calcanhar do chão. respira. deixa a coxa bem contraída. contrai todo. contrai abdômen, coluna reta. respira. se tu não consegue ficar com a coluna reta, encosta na parede. respira. e agora você vai fazer um pé bem de bailarina, lá na frente. imagina que os teus dedinhos querem encostar lá no chão. respira. respira aqui um pouquinho. volta. solta. agora solta um pouquinho lá teus pés. dá uma sacudida. e agora a gente vai pegar as nossas mãos, ó. e vai fazer batidinhas, ó. por dentro. em cima das coxas. para ativar aí bem a circulação. do lado. do lado vem assim até no glúteo, ó. pode vir até aqui em cima no rim ali, ó. para ativar bem. ó, volta. para ativar bem os nossos meridianos, né. a gente tem vários meridianos, né. ó, bate um pouquinho aqui no abdômen, volta. no braço agora, ó. em cima. agora embaixo. no outro. vamos ativar aí essa circulação embaixo. isso. agora solta. relaxa. gira os ombros pra cima, pra trás e pra baixo. gira pra trás. isso. agora você vai girar ao contrário. gira os ombros lá pra frente. ó, gira. respira. isso. trabalhando todas as articulações aí. tendões. e agora devagarzinho. a gente vai vir, ó. coloca os teus pés ali no chão. abraça teus joelhos e descansa um pouquinho a cabeça. respira. e sente aí as batidas do teu coração. respira. respira aí um pouquinho. me deixa essa energia fluir. vai vir um calorão. é normal esse calor vir. a energia aí fluindo. respira. aqui deu um calor. deu um calorzinho aqui. então é normal. respira. volta. volta. e agora a gente vai fazer a postura navasana. qual que é a postura navasana? a postura do barco. então você tá nessa postura. vai só levantar as pernas. levanta. deixa os braços doado. ou então segura aqui no joelho. veja o que é melhor pra você hoje. tá? estica. se você conseguir estica os braços. e se você... e vai se desafiando. né? porque a gente tem que se desafiar. então vai esticando tuas pernas lá. faz cadeirinha. segura no abdômen. contrai o abdômen ali. segura, segura. vai ó. esticando. contrai o abdômen. contrai o abdômen. e vai soltando teu corpo. deixa tremer um pouquinho. senta essa energia aí tremer. é normal tremer. é essa energia fluindo. e vai deitando devagar. respira. solta ali teu corpo. hoje nós trabalhamos bastante força. equilíbrio. então deixa aí teu corpo fluir agora. agora vamos trazer os pés ali dobrado. pra nós fechar os nossos asanas então. traz ali. entrelaça os dedos da mão na perna esquerda. e traz ali pro teu peito. e observa agora como que tá teu corpo. do início da prática. respira. sente essa energia aí fluindo. respira. solta ali o pé esquerdo. entrelaça os dedos e traz a perna direita ali pro teu peito. veja como que tá teu corpo agora. respira. contrai o abdômen. traz a firmeza ali da mãe terra. mãe natureza. solta a perna direita. ergue os dedos dos pés. e vai escorregando pelo calcanhar tua perna direita. solta a perna esquerda lá na frente. relaxa. agora a gente chegou no momento pra relaxar. e lembre-se que essa parte é muito importante você fazer então. nunca pule essa parte do relaxamento. porque isso é que vai fechar a nossa prática e renovar o nosso corpo. então agora faça todos os movimentos que o teu corpo precisa. ajusta. se precisar uma almofadinha ali na tua cabeça você coloca. se precisar uma almofadinha debaixo ali das tuas pernas coloca. veja o que o teu corpo precisa hoje. respira. respira. respira e deixa acalmar aí todo o teu corpo. você pode deixar as mãos ali no abdômen. ou ao lado do corpo. se você deixar. deixa as palmas viradas para cima. respira. coloca a tua toalhinha ali nos olhos. e deixa acalmar. todo o teu corpo. esse é o momento pra você relaxar. então solta todo o teu corpo. solta lá os pés. deixa cair pro lado. solta tua canela. tua panturrilha. deixa cair tudo ali. deixa relaxar. solta tua coxa. teu abdômen. deixa os braços caírem ali pro lado. solta os dedos. e sente essa energia. que vem ali da mãe natureza. que hoje trabalhando. o nosso elemento terra. pra trazer firmeza. sustentabilidade. pro nosso dia a dia. respira. e deixa trabalhar aí. e soltar todo o teu corpo. relaxa teu maxilar. relaxa tua coluna. relaxa tua coluna. relaxa a língua. lá no céu da boca. relaxa teus olhos. relaxa tuas orelhas. relaxa todo teu corpo. e agora você sente. todo esse peso. aí no teu tapetinho. respira. e deixa acalmar. e hoje a gente vai fazer uma visualização. como trabalhamos. a terra. nós vamos fazer uma visualização. nós vamos caminhar aí pelo. por uma floresta. por uma floresta. mas você vai caminhar hoje diferente. vai caminhar descalço. pra trazer toda essa energia aí pro teu corpo. e vitalidade. então caminha aí na floresta. sente aquela terra. úmida lá. os matinhos. sente. como é linda a floresta. tem os pássaros. flores. flores. observa essa floresta. e você pode fazer. o que você quiser aí nessa floresta. você pode correr. brincar. deitar. faça. o que teu corpo desejar. e respira. e aí nessa floresta. você encontra uma pessoa. e você não sabe quem é essa pessoa. porque você está um pouco longe. e quando você vai chegando mais perto. é uma pessoa. que você não vê a tempo. uma pessoa. uma pessoa. muito especial. e você. a primeira coisa. que você faz. você dá um abraço. bem apertado nessa pessoa. e veja. e veja. quem é essa pessoa. e essa pessoa. ao te abraçar. você sente uma energia. você sente uma energia. muito grande. porque ela. é um ser. especial. ela é uma pessoa. maravilhosa. que vai trazer para você. que vai trazer para você. toda essa energia. para o teu corpo. e agora você pega. na mão dessa pessoa. que agora você já sabe quem é. e caminha com ela. pela floresta. ou com ele. e vocês conversam. brincam. dão risadas. e aproveitam o momento. porque vocês faziam tempo. que não se viam. e agora vocês estão aqui. juntos. caminhando na floresta. e enquanto você caminha. aí na floresta. você vai relaxando. cada vez mais. e vai escutar. e vai escutar. e vai ficar um pouquinho. aí caminhando com essa pessoa. na floresta. então caminha. abraça. brinque com ela. com ele. brinque. para isto. assim. lá. aqui. charei. Amém. 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 E agora você caminhou com essa pessoa, agora você vai se despedindo dela, dele. E lembre que você pode sempre voltar a hora que você precisar de um abraço, de um aconchego, de um carinho. Você só pode vir a hora que você quiser aqui para essa floresta. E agora você vai se despedindo, dizendo tchau, mas que em breve você voltará para abraçá-lo ou abraçá-la novamente. E agora você vai retornando para o seu tapetinho, vai movimentando os dedos do pé, os dedos da mão, vai se alongando sem pressa. Respira, faz uma respiração bem profunda. Respira, deita de ladinho para trazer todos os benefícios que a prática trouxe hoje para você. Respira, deita de ladinho para trazer todos os benefícios que a prática trouxe hoje para você. Respira, deita de ladinho para trazer todos os benefícios que a prática trouxe hoje para você. Enquanto você fica de ladinho, eu vou tirar uma carta para você, que eu gosto bastante desse livro, Jardim dos Anjos, que ele traz uma conexão aí com a gente. Respira, deita de ladinho para trazer todos os benefícios que a prática trouxe hoje para você. Então, respira. E a carta que saiu hoje para você é intenção. Então, vamos ver o que a intenção quer falar para você hoje. Olha. Enquanto você está aí, respira. Enquanto você está aí, respira, sente essa energia. Lembrando que hoje a gente está trabalhando o nosso elemento terra, trazendo aí a paz. E eu vou compartilhar com você a intenção. A intenção está intimamente ligada à noção de que você é capaz de interferir em tudo o que acontece ao seu redor, a partir das suas expectativas. Quanto mais você se ligar de uma maneira positiva com a vida, mais forte será o poder da sua intenção. A intenção tem a ver com o objetivo. Tudo o que acontece na sua vida é influenciado pelas suas intenções. Logo, abandone as queixas e os negativismos, em vez de se manifestar em pensamentos de poder e crescimento. Se a intenção vem hoje para você, é para inspirá-lo, inspirá-la, apropriar dos seus objetivos e acreditar que você os merece e pode atingi-los. Faça uma lista do que você gostaria de manifestar na sua vida. Ou recorte figuras e faça uma linda colagem que represente uma vida feliz, cheia de realizações. Despeje, então, sobre os desejos que você tem de melhor. Despeje todo o seu amor e imagine que tudo o que você fizer irá acontecer. Por que esperar mais? Existem energias angelicais abençoando você a cada momento. Não perca tempo. E agora, devagarzinho, você vai sentando numa postura confortável. Deixa a sua coluna reta. Respira. Respira. Traga as suas mãos ali no joelho e deixe a sua coluna reta. Respira. Respira. E sente essa energia. Sente como o teu corpo já está mais calmo do que quando você iniciou a prática. Trague as suas mãos em formato de oração. Coloque os dedos indicadores lá no peito. Para ativar a glândula do timo. Para ativar a nossa imunidade. Respira fundo. O mundo lá fora não vai mudar antes que o mundo de dentro de você não mude. e hoje a gente trabalhou o nosso elemento terra. Trabalhamos os asanas, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Então, traga toda essa energia que você trabalhou. Inclina a sua cabeça em formato de oração. Inclina a sua cabeça em agradecimento. Respira. Inspira e sente toda essa energia. Hoje trabalhamos o nosso corpo e garantimos um tempo para nós. Estamos presente no momento presente. Então, respira e sente toda essa energia. Sente toda essa paz dentro do teu coração. Dentro da tua vida. Respira. Respira. E todo o meu amor e toda a minha gratidão por mais uma prática hoje aqui com você. E vamos mandar energias positivas para todo mundo, para o universo, para você, para sua família. Traga aquela intenção lá que você colocou no início da prática. E agradeça por você estar aqui hoje. Agradeça por você ser um ser maravilhoso. Por você estar buscando algo para melhorar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito. E lembre-se. E lembre-se. Você é um ser de luz. Você é um ser da paz. E muita paz para todos nós. E eu finalizo essa prática com muito amor e com muita gratidão no meu coração e no coração de você. Sentindo toda essa energia que a gente está aqui conectados. Eu e você. Aqui online estamos conectados. E eu finalizo essa prática. Nos cumprimentamos. Namastê. O Deus que habita em mim, habita em você. Gratidão a todos vocês que estão. A você que está aí do outro lado. Fazendo essa aula online. Até mais. Até a nossa próxima aula. Gratidão. Muito amor e paz. Paz, paz e paz. Tchau. Tchau.